O Atila, biólogo. Aham, que da hora que é a cutscene, hein? É. É muito massa. Ô Zang, eu ia perguntar pra você aqui, ó. Eles estão com aquelas duas unidades no cantinho. Lá em cima, né? Uhum. E tem a capital deles. Vai dar muito ruim se eu tentar matar eles ali agora, né? Eles estão acampados, é. Eles estão acampados. Só se você tiver superioridade de projétil, aí você precisa tirar eles da fortificação. Isso não é bem difícil. Mas eles estão com um 20 e o outro 12. Uhum, então. Bem difícil. Espera chegar todo mundo aí. Eles estão montando outro exército aí, mas acho que não vai ficar muito grande, não. Não tem como eles terem tirado mais dinheiro, né? É, eu vou tentar chegar perto agora, já que você já vai começar a subir também. E vou continuar recrutando aqui, cara. Acho que dois turnos eu tô aí. Então, dois turnos. Eu acho que eu vou fazer esses Celtic Spearmans, que eles são bons, velho. Os Axis, eles também são bons, né, velho. O bom do Axis é que é um turno só. Vou fazer aqui. E lá embaixo, eu vou continuar, vou manter aquela cidade, já tô tentando reformar. Eles estão, ficou com 10 de organização lá embaixo, organização não, né, ordem pública. Dá um passinho em plano, vê se tem uma coisa ali. Emboscada, não, cara. É, tem nada, dá até pra pilhar e voltar. É, mas olha, eles têm... Eles têm umas tropas ali. Ah, não tem nada. Só que eu consigo pilhar, né? Ah, agora só tá grande ali, né? É, mas pilhar ali pareceu interessante, hein? Acho que deve dar pra ser da automática, mas assim. Eles têm... Esses leds são fortes, cara. 21. Se não der pra pilhar, você recua e volta pra cidade. Sim. É, não tá meio a meio, ele tá tipo uns 60%, 65%. Vai morrer muita gente, né? Vai. E agora, vai no automático ou não? Lançou Jojo na plataforma vermelha? Prabo. Vamos ver essa bagaça dublada, vai tá top. Vou tentar no auto-resolve aqui, tá? Vamos no balancé de... Se bem que eu tenho aqui, eles não. Eu vou no defensivo. Chutei o saco dele. Chutei também, velho. Que isso? Poxa, chutar o saco é sacanagem, velho. Eu diria, Carton nunca se atira nas bolas de um cara. Não perdi ninguém. Brabo. Tá, posso saquear da Raze. Nossa, 1.900 só. Faz pra mim, se não quiser. Lutear e ocupar, mas aí vai ficar ruim defender. Vou só saquear por enquanto. Saqueamos, não consigo chegar na cidade, mas eu pego defesa da cidade. É, efeito. Perdeu ninguém, disse ele com todo mundo na metade. Cara, não... Eu não perdi ninguém. Velho, falando assim, parece que eu dou um... Vai em marcha, eu preciso já encarar a cidade e repõe mais. É, daí eles vêm, me atacam, me pegam cansado. Não tem nem como eu chegar aí, velho. Sei, né? Eles vão ter que vir por essa cidade aí. Não tem ninguém. Cara, eu sou muito influenciável, né, velho. É, melhor, porque se eles te pegar aí fora também, você tá ferrado. A sword ir embora. É, tem alguém aqui, hein. Caus naturais. Quem morreu? Perdeu ninguém, morre que 750 pessoas. Oi, Frit, mas esse jogo aqui não existe o mesmo power, cara. Tipo, pode morrer um monte de gente, pessoal. A produção de humanos aqui é rápida. É, né? Ok. Os humanos desse jogo parecem orques. Eles brotam da terra. Vamos dar um tempinho aqui pra repolher mais horas, depois a gente sai outra aventura com o rei. Esse 2700... Ah, deixa eu mexer esse cara aqui. Vamos ver até onde a gente chega. Cadê a marcha? Ah, chega aí em dois turnos. Dois turnos, vai dar pra eu recrutar mais uma rinca, gente. Próximo turno eu já tô aí. Ah não, próximo turno eu já tô batendo. Ah, mas é que você tem que ficar perto, né, tá certo. Essa muralha que fica aqui, ela influencia em algo ou é só a estética do mapa? Ah, é só a estética pra falar daquela que os romanos construíram. Aham. Mas seria legal se influenciasse. Mas seria legal se influenciasse. Seria legal se influenciasse. Sim, claro. Tipo, como se fossem os portões do... Do... Warhammer. Uhum. Nossa, é 2600 ali embaixo ainda. Triste. Queria liberar a gente logo pra explorar. Eu vim explorar com os exércitos. A grande muralha. Pois é, né. Essa é a influência de Ganha of Thrones, basicamente. Sim. Com certeza. Cadê a guarda da noite? A guarda da noite vazou, cara. Os romanos abandonaram. Mas diz a lenda, Levi, que eles podem passar por aqui, ó. O povo do norte pode passar por esse cantinho aqui, ó. Que eu achei um absurdo. Eles passarem pela geleira, mas isso ok, né. O que? Com os barquinhos? Uhum. É que faz sentido, cara. O que acontece, cara? Ele só funciona. Ele só funciona. Hum. Cara, os ângulos me ofereceram a defesa de aliança por mil, velho. Caralho, eu vou até aceitar, velho. Eu vou nem atacar eles, velho. Peço perdão aí pela minha intenção, mas somos amigos agora. Como diria aquele meme do Jakkan, eu sou seu amigo a partir de agora. Você acredita que pra mim, Zwing, o Game of Thrones é um puta, uma puta série? É, eu também acho uma puta série, eu só não gosto do final. Eu acho isso. Porque eu não assisti o final. Ah, tá. Você tá onde? Eu fiquei na sétima. Na última. Ah, a sétima e a oitava que são as ruins. Não, a sétima e a última. A sexta e a sétima que são ruins. Não, a sétima, a oitava é a última temporada, né. A sétima e a oitava que são ruins. Sim. Rank, Ganitmore, Tex. Qual parte da sétima você tá? Só pra saber. No final, no final. Pô, deu ruim aqui. Predict Income, menos 91. Por que menos 91? O que você parou de saquear, eu acho, né? Aí, você tava contando o dinheiro de saque ou não? Nossa, é o céu. Ah, é porque eu tô recrutando bastante gente pra morrer ali, na verdade. Não pra morrer, pra lutar. Olha lá. Esse é o seu governador aí, gente. Ó, venha pro Saksan aí, gente. Ah, e eu também fiz o Woodcarver aqui, né. Com esse Woodcarver. Não, o Woodcarver não dá dinheiro. Ah, é pra dar mesmo, né. Batalha dos Bastardos, A Retomada do Norte, na sexta temporada, é muito top. Sim, sim. É porque ainda tinha livro. É, depois que eles abandonaram os livros e... Não abandonaram, não tem. Então, exato. Mas quando você não tem um livro que... A série é baseada em livro, o que você faz? Inventa. Não, você para. Acabou. É isso que você faz. Eles receberam como é que o George queria fazer o final, mas... Não sei se eu boto com muita fé, não. Não consigo imaginar o final dos livros caminhando pra que caminham a série. Uhum. Tá, eu já ataco eles ou não? Cara, no meu turno, é que eu posso garantir pra você ficar perto da cidade aqui. Porque se eu ficar perto deles e você atacar eles e recuar, eu já não vou estar perto. Se eu ficar perto da cidade, pelo menos eles vão atacar eles. Na verdade, se você atacar a cidade agora, eu fico do lado e já te dou reforço no próximo turno, mesmo que eles venham. Então, se eu atacar a cidade, eles não vêm junto. Eles estão fora do alcance da cidade. Sim, sim. Então, se você pegar ela agora, eu fico do lado da cidade pra te dar reforço defensivo. Tá, então vamos... Pode ser que eles dessem pra outra ali, mas aí a gente pega eles por trás. Eu garanto um exército. É... Eu vou declarar guerra contra eles. Vou chamar os meus aliados. Eles não têm aliados, eles estão em guerra também com uma porrada de gente. É isso aí. Entreguei no lado dos Caledonians. Oh, céu! Sabia que você ia entrar aí. Eu já tinha PA com eles, inclusive. Acabei de ver isso. Você tinha? Tinha. Acontece nas melhores famílias. Os meus aliados, viu? Então, o que acontece no final da sétima que eu não lembro? Por que eu não posso passar aqui? Aqui aonde? Eu não consigo avançar por algum motivo da vida. Calma. Você tem que clicar direto na cidade, né? Já tá na hora da cidade aí. Ah, não. É porque eu não tava pegando reforço, entendeu? Nossa, super automático. Mode on. Quer esmagar seus primos? Não, cara. Eu gosto deles. Tá fazendo? Cara, é tudo questão de... De território, né, cara? Porra, enfia a espada pela clavícula dele. Não perdi ninguém? Lutear e ocupar, ocupar, saquear, subjulgar. Eu posso subjulgar eles, velho. Pode. Essa facção pode ser meu puppet. Qual que é a diferença de subjulgar pra... Pra lutar, lutear e ocupar. Lutear e ocupar as agressões, subjulgar, a facção deles permanece existindo, só que eles vão te servir. Até que eles te odeiem e te traiem. Ah, então eu vou ocupar e lutear. Pronto. Resolvido o meu problema. Subjulgar é tipo... Os Bolton com os Starks na série, tá ligado? Tá, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou deixar ele aqui em cima. Não vou atacar, só pra eles não poderem se mover. Aí você coloca aqui embaixo pra eles não poderem se mover também, sabe? Vamos ver. Cara, vamos ver, não tô com muita fé nesse teu vamos ver aí. É, eu acho que eles vão conseguir passar pela aura, mas não sei. Não, eu não consegui passar lá embaixo. Lá embaixo eu não consegui passar pela aura. Tentar acampar aí. Porque eles vão atacar. Ah, é verdade, aqui dá pra acampar, né? Fortify. Se bem que eu pego a cidade, né? Mas acho que aqui vai dar boa. Lá embaixo nada acontece feijoada. Deixa eu tentar só. Eu posso... O que que eu posso fazer isso aqui? São os fields, só que eles não são. Cara, eu vou ter que destruir tudo lá de baixo, velho. A fonte só que eu posso converter. Mas a fonte... É, a fonte é bom converter, na real. É, qualquer coisa que eu sou de sua cultura tem que converter. Se não, você vê uma penalidade na diplomacia, ele que chama imigrantes. É, eu vi isso já. Tá, vamos terminar. Tentar terminar o turno que ele não deixa, né? Não temos skills aqui. Temos skills pra colocar. Opa, tem o House World aqui pra colocar nesse maluco. Mais dois de moral... Mais dez de moral. Fatiga, menos 5% pra todos as infantarias à distância. Arquiteto. Personal influence, personal earning situation. Moral do exército é bom sempre, né? Vocês falaram pra eu colocar... Canning. Canning parece ser bom. Mas ele não tá liderando nenhum exército. Quando ele é governador, ele lidera exército? Lidera também, né? Não, aí conta pros negócios que fala governor de province. Aí é melhor você pegar a autoridade, que dá ordem pública. O que você ganha com Canning é você tirar o custo de manutenção da província. Quando ele tá governando. Que eu não sei... Que valor é esse, que eu não... Não consigo ver. Entendi. Growth. Orge Growth. Health. Health. Cara, eu gosto muito desse negócio de ambro chance. Vamos pra aqui o... O moral mais crise contra os romanos. Munição mais 2%. Experiência das unidades de míssele. Nossa, tem um negócio na minha província ali da Britânia. Do Stonehenge. Bacana. Tchau. Sabe aquele negócio, aquele anel de pedras lá? Sei. Então, tem um negócio disso. Que aumenta a pesquisa e dá... A questão de penalidade de ordem pública pra outras religiões. Ah, que massa. Ah, dá pra ver ele no mapa. Aqui até. Ó, entre Coríneum e Lindium. Uhum. Deixa eu ver, dá pra ficar aqui, ó. Move out! Eu nem sei quem... Quem tá liderando os... Os Army. Quem é você? Ô, louco! E aí, Supreme Gaming? Nem deu tempo pra digitar. Bom dia, cansada. Casada? Como assim casada? Era pra ser cansada, né? Grande rãzinha aí, Supreme. Beleza? Nessin. Valeu aí pelo follow. Valeu pela raid. Hidratação. Bom dia, gado. Cara, eu não sou um gado. Ah, peguei a cavalaria melhor aqui. Não fala assim nesse... Não, cara. Eu vou aqui e saquei de novo. Deixa eu ver se eles querem ser alguma coisa pra defender. Então... Voltar, senhores, eu voltei. Você voltou lá, agora você vai tomar a cidade? Não sei. Acho que não. Vai ficar só raidando? É. Ah, como um bom povo. Um bom sacção. Isso. Compre um PC pra mim? Claro que não, cara. Guarda aqui em joga LOL e FF, ô louco, cara. O que eu ia fazer aqui? Eu achei ele girião, né? Tava precisando. Exatamente. Eu jogo esses jogos e outros, né? Muitos outros, tipo Total War, eu jogo às vezes. A gente começou essa campanha agora. E... É da hora, Nessin. Esses jogos aí, pelo jeito que... Se você joga esses jogos que ele falou, Secret 3, Europa Universalis, Roy 4 e tudo mais, digita aí exclamação social e entra no nosso Discord. Às vezes o pessoal joga uns multiplayer. Um belo dia para ver a morte dos sexoense. Ih, olá, Zang. O que você acha disso? Live errada. Live errada. Ah, merece uns minutinhos, né? Não merece? Merece uma águia de sangue, mas vamos deixar isso pra lá. Uma águia de sangue? Só se for na Stone Ranger, hein? O que você acha? Um lugar bom. Um lugar bom pra fazer uma águia de sangue? Eu também acho, cara. Pô, você tem... 200 pra me emprestar? Tenho. Pode pedir. Tem uma igreja ali, porque... Oh, lembre-se que eu tô te devendo 300, né? Mas eu te empresto 200. Depois você me empresta? Você me devolve. Me pague. Não, eu tô te emprestando. Você podia emprestar. Cara, você tá me cobrando a caruda, velho. Tem que construir igreja ali, que o povo tá reclamando. Tá vindo muito pagão romano aqui. Pagão romano? É, tem a religião do paganismo romano. Não pode ser, sério? Sério. Bom, vamos ver aí se os caradões vão atacar alguém. Eu acho que eles vão ficar só na miúda. Se eles fugirem, a culpa é do réu. É, minha força tá em 6, velho. É, eu devo estar sei lá em qual. Agora que você tá pegando povoado, vai aumentar pra garanto. Eu peguei um povoado. Mas já muda bastante coisa. Eu peguei um povoado e... Não sei até quando, na verdade. Eu não sei como que eu tô mantendo essa cidade. Os caras... Eu vou acabar pegando essa varicom ali embaixo. Porque... Eles não foram pra lá ainda? Eles tiraram todas as tropas deles ali, pelo jeito. Estão ganhando um só por turno. De ordem pública. Agora é a hora, ó. Easter Home Empire. É que, na real, nessa altura do campeonato, eles estão sofrendo ataque de tudo quanto é canto lá pra baixo, né? Sim. É, nem vieram pra cá. Bom. Ih, rapaz. Vou ter que pagar... O cara tá me difamando. Processo é esse? Você é advogado? Cara, só de segunda... Segunda a sexta. Ah, tá. Antes que o Gromlin fala, das oito da manhã às... Às seis da tarde. É, é foda. É, infelizmente o Atila foi um dos poucos total wars que não joguei. Que jogou, no caso, né? Não perde o controle. É, eu não vou perder o controle. Eu vou perder... Eu vou perder influência. Eu tô com bastante influência ainda. Eu tô com 143 influência points. E é isso aí. Aqui em cima, eles não fizeram nada. Vou atacar ele com o meu exército principal. Dá um save. Só pra ter certeza que você vai conseguir acercar eles. É, mas... É coisa... Onde salva o jogo? Save. Ask sempre salva, né? Uhum. Só joguei o Home 1. Vou atacar com o exército principal, obviamente, né? É. É, eles não tem como fugir, ó. Oi? Por favor, que a gente vai lutar isso aqui. Óbvio que a gente vai lutar isso aqui, porque... Aqui não tem como, é o último exército deles, né, cara? É, do... Não, não tô falando que o Levi Phelps não é o original, porque ele deve ser o original também, né? Eu não sei se você quer igual no Warhammer, então vou esperar pra dar ready. Então, é... Deixa eu te pensar uma coisa. Eu vi o exército deles aqui, mas o exército deles sumiu. Tá no mesmo lugar ainda. Tá. Ahn... E eu... De onde é que vai vir o reforço deles? Vai piscar na hora que começar a batalha, o jogo não fala. Porque eu posso pegar eles de lado aqui. Ó, eles tão aqui, ó. Eu chuto que da esquerda, porque eles tavam na esquerda. Eles vão vir daqui, né? Na verdade, da esquerda. Ué, ali é a esquerda. Não, da visão deles. Dessa esquerda, então. Isso. Eu acho que eu vou tentar pegar eles com esse meu exército aqui principal já. Eu pego o reforço. Se eles virem aí desse lugar aí que eu falei, eu ataco aqui. Como assim? É, você tá mais próximo, né? Se eu virem daqui, eu ataco eles. Então tá, eu vou fazer... Eu vou ficar do outro lado aqui. Mudança de planos. E porque o meu... A minha tropa vai chegar daqui, ó. Ah, você tá vindo de onde, né? Também pode te ajudar. Só deixa eu selecionar aqui mais ou menos os... Vou deixar preparado como se eles viessem por aqui. Se eles não vierem por aqui... Aí... Eu só mudo e... Vral, sabe, né? Sabe o que é Vral, né? Vral é a arte. Vou deixar esses machadeiros aqui... Do ladinho. Eles não tem vanguarda aqui também, né? Ó, agora dá pra ver eles ali, ó. Eles tem, só que eles não estão usando. Eles tem uma cavalaria. Ah, eles estão de boa. Será que eu tiro esse negócio aqui menos? Beleza. Vou startar a batalha. Ah, você precisa acertar também. Vamos saber. Tá. Não tem nada aqui ainda. É pelo outro lado? É pelo outro lado. Normalmente é da onde eles estão, na posição do mapa. Sim, sim. Minha formação aqui antes de avançar. Tá. Eu vou... Boa noite, time. Bom descanso pra você. Valeu aí pela raid. Brigadão. Vou tentar pegar essa... Essa montanha aqui. Se bem que aqui eu não tenho arqueiro. Eu não tenho... Eu não tenho os cachorrinhos também. Se eu mandar os cachorros indo, aonde eles estão no... Nos cavalos, ele chega? Eles só começam a correr a partir de uma proximidade. A gente vai soltar da unidade que eles estão. Sim, a brigada é ofensiva que eles têm arma de projetos. Sendo. Tá. Pra pegar a flanque drops. Ah, a cavalaria deles é... A distância, hein? Estão indo! Pronto, provador. Missile morto. O que eu vou? Warlord. Os caras vão querer mandar um Star Wars em mim aqui. O que eu sou? Eu tô vindo pra cá, então, ó. Isso não é um lugar para lidar. Vixi. Ih, rapaz. Falei. Falei muito alto aqui. A habilidade da nova unidade é só a formação do Spearwall aqui. Falei muito alto, mas era boa a estratégia, hein? Era boa. Era boa, desculpa. Tentador não, cara. Se eu te falar, o meu aliado pode ser que não goste. Mas eu não faria isso com ele. Você sabe que eu não faria isso com ele, né? Eu gosto muito do meu aliado. Não sei não, hein? Cara, você não confia em mim, cara? Eu tô muito perto dele já. Eu também tô chegando perto aqui já. Vamos virar e fazer o sanduíche. Peraí, virar um pouquinho aqui. Corre, galera. Uma formação rápida. Eu tenho os skimsters aqui que eu tô tentando avançar. Olha só os caras de lance nesse band aqui. Toda semana essa palhaçada de segunda-feira. Pois é, velho, que não aguento mais também. Um... Aperto! Um... Spear wall. Um... 까 tri. Um... ... ... Estou prontos para encontrar tudo! Tome, tome! Cuidado para encontrar tudo! Tome! 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 Não podemosзаrete! Loslassen tentam! Capítulovisão tenta montar! Arreacts! Entrevista! Tome! Capítulovisão! Cuidado para mim! Vamos! Tome-me! O inimigo não tenta admitir a derrota, eles precisam de ralegar Os inimigos estão pegando o general A fried Generation Os inimigos estão pegando o local Os inimigos têm lugar Os inimigos são os inimigos Os inimigos cairam Tomemos que os inimigos O inimigo é o inimigo Oh, o meu maluco foi sozinho ali, cara. Fechaz... Botando os arcais pra correr aí, cerca aí, velho. Warrior Brigade! Warrior Brigade! Warlord! Warrior Brigade! Eu vou destruir! Eu vou destruir! Nós vamos destruir seus corpos! Todo um flanco exposto pra mim atacar, beleza, de flechas. Warrior Brigade! Warrior Brigade! Warrior Brigade! Oh, eu tô levando um monte de arcais pra você aí, ó. Viu aí, né? Aham. Jovem Pan! Novo que mais rinçou! N sinusouro! Biudem! Levanta! Baixão! É o somehow... O que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Não é isso? Não! Eles estão se ferram e eu não vejo eles! Eles estão fazendo uma batalha! Não vou conseguir pegar o maluco aqui. Eu vou atacar vocês, vou ver que pouca vida é perseguida. Não vou conseguir pegar o maluco aqui. Não vou conseguir pegar o maluco aqui. Não vou conseguir pegar o maluco aqui. Os homens já foram válidos! Vá! 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 Tô só organizando aqui quem vai atacar quem! Tem... uma cavalaria deles engajada aqui ainda. Tem? Aqui, ó Mas agora já deu, acho Não, Mega, esse aqui é pra Resolução automática e ficar mais leve Depois, não sei qual o Brad, o Rudex Como quer matar todo mundo Muito bom, agora é só Deixar eles perseguirem como a gente já mandou, né Manobrou demais as tropas Valeu, Nezin Eu sou meio noob ainda Você tem que ver o Zang jogando O cara manja bem Manja sim, manja sim Mas a gente faz o possível Agora é a hora, acaba com o seu aliado Pois é, né, seria uma boa Só pega os cara meio que O general tá aqui, fazendo a colheita Vacilou, tomou os cara Ô Nezin A gente tá jogando em co-op E o meu co-op tá fazendo live também, ó Entra nesse link aí que eu te mandei Você consegue assistir as duas lives ao mesmo tempo É uma mágica É uma mágica É uma mágica Não é pizzaria, é tecnologia Não é pizzaria? Pizzaria Pizzaria é bom, velho O cara insiste, né, na merda que ele tá falando Vou falar do Folha de novo Cara, vai Folhas foi muito bom Mas você viu que eu não mandei nenhuma dos longboards ainda, né Finalmente, é porque ele nem viu mais eles, né Eu vi, eu vi Eu vi várias vezes Vou pra lá então, tchau Ele chegou mesmo Porra, não, foi o Levi que falou Vou pra lá então, falou O Levi é o cara que tava falando pro Trae e você, tá Só pra deixar bem claro aí Não, não Mas esse aqui é ban Eu só soltei, só falei Só falei Fala esse malandro aqui Boa Ah, pronto, essa é boa Podia ter resgate de iFood com os pontos da live Ó Levi, chegou, tinha um maneiro aqui, pera aí Toma A Maggie falou pra colocar aqui pontos de iFood pra resgatar pelo chat Será que a gente consegue? Pontos de iFood Resgata cupom Pelo chat ali, obrigado Porra, acertei a cabeça deles ali, viu Eu vi Nossa, e outro fugiu Só a rebarba Isso aí alcança A gente não alcança, hein Esse de 10 aí alcança Vai Aqui é automática, né Pelo amor de Deus Tem que lutar, velho, você tem certeza disso? Cara Olha essas automáticas, você tem certeza? Ai meu Deus Cara, 1600 contra 19 Toma Toma Nossa, perdi uma tropa inteira ainda Imagina Pô Maggie Mas é meio hipócrita você pedir pra fazer um cupom de Burgão Pra você só pedir pastel Tá errado isso aí É verdade Não faz sentido, né Tá, vou colocar essa tropa aqui Por que eu não posso andar essa tropa? Posso andar Ó, mas essa semana eu vou arrumar um negócio dos sons aí, Maggie Que eu achei lá no vídeo que o Nibirão mandou Como configurar com os pontos do chat Se quiser eu te manda aí, olha também Que não precisa ser da loja Cê conseguiu ver lá? Ó, aqui dá pra fazer Gaze Hounds também Seu co-op tá jogando com quem? Ele tá jogando com os saxões Sim Eu vou fazer uns Gaze Hounds Que eles são bons esses cachorrinhos, velho Tá, o que que eu tô precisando? Tô precisando desses woodrunners também Que eu não tenho Poder cê pode, Maggie Mas você sempre é de pastel A primeira coisa que você é de pão Não é um pastel? Que arqueiro Vamos fazer os arqueiros antes Cê vai me ajudar a tomar os cara de cima ali também? Não Não? Se você me der um tempo pra me recuperar Então, né, eu pretendo também Eu tô Eu vou precisar aqui ó Seis turnos Beleza, dá pra recuperar Eu tô contratando aqui umas tropas Uns meninos pra lutar pra gente também Vou ficar com muito arqueiro Vou ficar com três arqueiros Não, Maggie, não vou te dar um pastel Dá um pastel pra mim aí, velho Não Como você sente massacrando uma linhagem inteira de primos selvas? Cara, primeiro que eles tão pra cá do rio, né, cara? Do mar Então eu não ligo muito pra eles não, velho Caraca, cara Tá o seu momento, talvez não tenha outra chance Cara, pior que é verdade, né Ele acabou de... ele tá reclamando ainda que ele tá... ele precisa se recuperar Deixa eu recuperar o exército do Zang aqui Perdi um Spearman aí, Frit Tinha seis Bem conversadinho Bem conversadinho Dá pra gente dar um golpe do Birulei ali, né? Bem conversadinho a gente pode dar o golpe do Birulei E aí Isle of Man Exatamente, velho Exatamente Tá, eu vou aqui pro... vamos ver a ordem cívica aqui O Elf mais cinco A gente vai ter Gullt Herders Gullt Barnes, Livestock Herd Horr Horr Se a guarda só ali em cima tá gigante Tá, eu vi também, cara Povoado grande Level Dois Carpintaria Archery Ranger Dos retângulos Olha os bônus dos retângulos Como assim os bônus dos... ah, aqui Ah, se você completa o retângulo inteiro ele te dá uma... Ah, da tecnologia Ah, é, na tecnologia se você completa, ó Sanitation mais dois pra todas as regiões, velho E o próximo dá mais movimento, alcance de movimento Que da hora, não sabia disso Purocrático Sanitários é muito bom, pois é Eu acho que eu vou vir pra esse daqui, hein Sanitários é melhor com mods, porque ele dá irrigação Sim Vamos fazer esse trade depot aqui e tudo mais Esse porquinho Vamos fazer o porquinho Não tenho mais muita coisa pra fazer Eu vou ter que upar aqui todos os personagens, né Atacar isso aqui vai ser meio duro, hein Vai, você já liberou aquelas catapultas que você tava recutando? Isso sim A gente vai precisar delas Vamos precisar delas? Sim Dá um adianto Você conseguir bancar, né? Se não, deixa eu ver O Malíacos de Hunter, ele tá nesse exército Vou colocar a astúcia nele porque ele tá no exército, né? Integrity mais dois Cunning mais um Corruption Vamos colocar os dois aqui Ele é general, sim Esse que eu tô vendo aqui, ó Esse daqui também é general, mas esse daqui é a tradição do exército, né? Tradição do exército Eu tô colocando esse daqui pra ele diminuir O upkeep cust aqui, ó, tá vendo? Vamos diminuir todo o upkeep cust possível E ter mais reposição de tropa Tá, então aqui, ao invés de contratar isso Eu vou contratar já as catapultas Tá, você tem grana pra emprestar? Pra contratar essas catapultas? Mas você vai conseguir manter elas? Eu tô com mais mil e pouco positivo Se quiser, você pode esperar um pouco pra recrutar elas Porque a gente não vai atacar agora São dois turnos pra recrutar E eu só posso recrutar nessa... Nessa região de baixo Então, mas você chega lá em cima em dois turnos Vai demorar sete pra gente ir lá atacar? Eu tô repondo aqui Dá pra esperar um pouco mais ainda Eu vou levar três catapultas daí Bom, aí a gente cerca a cidade pra não pegar reforço Bate do lado de fora quem tá ali Aham, os malucos de fora Cerca com o exército Bate os malucos de fora Eu vou trocar umas duas torres de service Pra ajudar a atacar mais rápido Porque é difícil de quebrar o portão E as catapultas é pra destruir a torre Atacar quem tiver lá aglomerado Atacar fogo Nossa, você parece um bárbaro falando assim, sabia? Ah não, eu sou mesmo Que absurdo É o que eu faço pra viver Estou jogando com Trogloditas Falou, povo celta Tipo Olá pessoal, agora é o turno do Zang Se vocês quiserem dar uma olhadinha ali Ah, mas se vocês estiverem na multitweet Dá pra ver os dois juntos, né? Preferences E na multitweet No cantinho ali Tem como você mudar os dois chats Por exemplo Eu tô aqui jogando com ele E eu tô lendo o chat dele ali, ó Tô colecionando cabeça de romano aqui, ó É bom Ou isso aqui é? Mais mil Nossa, é muito free money aí Ahn Eu acho que agora eu vou realmente descer pra cá Deixa eu ver como é que tá aqui a ordem público Menos 6 Tá pesando aqui Diferença religiosa, realmente Tá difícil Imigrantes Que ainda não converti Ah, dá pra fazer um templo religioso aqui Será que vai faltar alimento Daria pra fazer uma fazenda pra segurar isso Hmm Deixa eu liberar a Christ logo CK3 é chatão Meg, é porque você não viu eu jogando Europa Universalis 4 ontem A gente jogou Europa Universalis 4 com 3 pessoas Eu, o Shield e o Matheus É muito legal Nossa, eu adoro demais esse tipo de jogo Eu não sei, cara É muito massa Estou nos saques agora Vambora Pior que às vezes Se você ficar saqueando É melhor do que você ficar Do que você ficar Raidando a cidade, né Eu tô tentando achar aqui O que que o Levi falou Que a gente pode saquear Enquanto tá em Não era uma tecnologia de sua vaca Não existe Pois é, ele falou, cara Hum Agora a gente vai de gastar isso aqui Acho que vou juntar o dinheiro Pra converter a cidade Precisa de 6 mil Acho que uns dois turnos Doeu escutar o que? Eu falei alguma coisa errada? Ixi, eu devo ter falado alguma coisa errada Não, cara Foda eu escutar isso Quando eu falo isso É porque quando você fala um Sei lá Descer pra baixo Ô, Nezin Se você é fanzão de CK3 CK e tudo mais CK2, CK3 Toda quinta-feira eu jogo CK3 em live Nos VODs aí do canal Você vai ver a nossa A nossa campanha do Da Índia, cara Eu recomendo você dar uma assistida Pelo menos na última Que nós viramos os Chakravart Da Índia E juntamos os três impérios Na Império Decano O Império Bengal E o Rajasthan E fizemos Lotado de mercenário aqui Onde? Aqui na cidade Que você pegou agora Lotado Tem muito mercenário Isso é bom, né? Dá pra gente Não, olha aí Na minha tela Olha isso aqui Eu tô vendo? Meu Deus Se a cada puta não fosse 900 pra manter Eu pegava onde? 900 é complicado Tem muita coisa mesmo, hein? Lotado Ah Esse aqui dá Defesa corpo a corpo É esse daqui Que também dá O que o pato disse para a pata? O que o pato disse pra pata? Não sei, velho Vou te amar pra toda vida Oh Bonitinho Vem qua Já que não era nem o teu Vem qua Pode ser também CK3 eu não gosto Eu não gosto Mataram o que o jogo tinha de único O que que ele tinha de único? O que que ele tinha de único? O número 2 É? As 3 turn... Ah, não esquece 260, velho Segura a emoção aí Segura a emoção Você tá precisando de dinheiro Eu tenho 770 aqui Preciso de muito mais Para converter aquela cidade lá de baixo Qual é a fórmula do argumento? Essa eu sei H2 Oh Espero que os juts não tenham vindo aqui passar o carrinho em geral É, sim 400 AD cravado Já nasceu o menino O menino Atila nasceu já O menino? Flávio Eles são Pilagre que os dynis estão comportados Normalmente sai atacando todo mundo sem nenhum motivo Hum, então Gal, Gal Gal? Gal? Não vou gastar dinheiro não Opa, o governador não, a gente não peguei o estante Ah, foi o meu governador que tinha morrido de causas naturais Nossa, que bosta, velho O que o Pintinho falou pra mãe dele Essa eu não sei A Atila tem Tropas especiais por cultura? Tem Com certeza, os Hunos tem, na verdade As tropas especiais deles O que o Pintinho falou pra mãe dele Oi mãe Eu fiquei pensando ainda Eu acho que é o horário Chega um horário que o pessoal da live começa a ficar Meio com sono Foi, foi meio ruim essa Leve essa Foi meio Deixa aqui meus tesouros Eu preciso raidar os malucos Eu vou contratar gente aqui embaixo Ficar raidando essa avalíquo E, tipo, dominando Saqueando a cidade e raidando a região Eu gosto de piada ruim, cara Piada ruim é o que movimenta o mundo Nossa, pega um negócio bom aqui Tem dois muito bons, na verdade Um que aumenta a chance de detecção em 10% E a minha linha de visão em 30% E o outro que reduz a manutenção de fantasma em 10% Mas eu vou pegar a minha linha de visão porque eu tô explorando no escuro aqui E esse daqui... Mas dá pra trocar isso depois, né? Dá, dá Mais armador e mais moral Eu acho que é melhor Ó, os futuros bretões Como assim, Nessie? Nessie Nessie Como assim, futuros bretões, cara? Os bretões são os bretões Eu... Assim, nós somos aliados aqui porque nós temos um inimigo em comum, né? Não é, Nessie Com certeza Mas... Povos diferentes, né, cara? Todo mundo sabe que a melhor parte da Britânia tá comigo, né? O resto ali não é fértil Velho, eu tava pensando nisso, Leandro, nessa terra, sabe? Eu não vou mentir pra você Eu tava dando uma olhada nisso Você ter ficado com essa parte de Londres aí foi meio... Né? Mas você tá me ajudando Não, você tá me ajudando, vamos lá, né? Pensa que eu sou o seu primeiro escudo de defesa É Qual é a cidade brasileira que não tem táxi? Uberlândia Tava me referindo ao cantinho da França, lembrei deles Ah, sim Cantinho da França daqui, você diz, né? A cidade que eu apelhei duas vezes apareceu separatistas, agora Nova religião Latin Christianity Beleza Trade que ganhamos Ganhamos a trade aqui Trading como mais 10% Beleza Rank ganho Rank 2 Das nossas tropas Aqui eu vou esperar, né? Ih, rapaz Eu vou ter... Ih, rapaz Tá Vamos voltar pra cidade aqui Já que o Zang vai demorar uns 6 turnos pra se recuperar inteiro Enquanto isso, a gente não leva dano de frio Se você acampar, a gente também não leva não Ah, mas eu vou aproveitar e vou ficar na cidade pra ganhar ordem pública melhor Eu tava com o governador mó bom, dando ordem pública pra caramba O cara vai lá e morre, onde você viu isso? Foda, né? Morrer na antiguidade com 30 anos, onde você viu isso? Que absurdo, né? O cara costumava morrer com 27 Foda O cara fica indignado ainda fora Ah, eu tô, mano, tô Nossa, cara Eu tô muito mal de... De construção lá em Torunum Torunum E não dá pra converter Eu não converti ainda, nem em Eborakon Eu preciso converter isso aí logo 5.140 Eu vou guardar dinheiro E quanto mais demorar, ele vai ficar mais barato Não esquece Se eu raidar esses caras de cima O cara já começa com as coisas absurdas, né? A penaridade é diplomacia, mas não vai declarar que é Então, isso que eu tava pensando O problema é que raidar na neve não parece ser muito inteligente A ver se não fica imune a desgaste na instância Eu acho que aí não fica, não Boa noite, Levi Durma bem, velho Bom descanso pra você Amanhã tamo aí de volta Food Unit Não, ele não fala nada Ele vai... Ele gasta, não Unidade State Winded Company Movement Public Order É, ele não fala nada Que ele ganha imunidade De acrito, né? Deixa na cidade mesmo É o que há pra... É o que tem pra agora Vou só passar o turno, na real Porque... Lá embaixo tá recrutando tropa No próximo turno eu vou tentar bater em Avaricum de novo E é isso aí Meu turno foi muito bom Nós temos uma Skill aqui O Elf mais 10% Commercial Buildings Vou colocar Zill aqui Na verdade é Governador esse cara Vamos colocar de Autoridade Fechou o Repolho Deixa eu ver como é que tá só os nossos... Nossos Companions, né? Posso colocar um Companion novo aqui Na verdade eu consigo fazer com que o cara veja de juiz já Ó, esse aqui é General Vamos colocar esse General aqui como Companion É isso aí É o que tem pra hoje Dá até tristeza ver esses Total Wars mais antigos Shogun, Atila, Medieval, Homem, etc O jogo era bem mais bem feito Tudo tinha uma cutscenezinha Inclusive hoje em dia os soldados nem acertam o low Eles acertam sim, né? Nessinha Não sei se você já jogou Warhammer 2 Warhammer 1 É, tem animação escronizada mais de General Mas o resto também mesmo assim tem, né? Bem raro É mais de Monstro Comendo unidade Batendo na pele do chão Bom, por algum motivo os rebeldes romanos, meu Deus Não sei porquê Mas assim, que os jogos eram bem mais feitos Eu não sei, cara Eles são muito bons também, né? Todos são bons Ou você viu que tem um exército deles ali, né? Dos rebeldes Sim Do lado Assim que os rebeldes saem Eles Ganham esse micro exército aí Tem um maluco ali Tem um maluco ali que tem rubi, você viu? O Burzis Do lado do Forte Trevor Esmeralda, na verdade Isso, rubi azul, né? Safira azul Rubi é vermelho Rubi é vermelho? Sou expert de pedras Você que é Você que é um super anão aí, né? Sim, exato As joias é comigo mesmo Por exemplo O último que joguei Three Kingdoms Bom pra caralho Mas sei lá Eu não joguei ainda E eu tava viciado Eu tô viciadão nesse daqui, né? Assim, essa campanha A gente começou na sexta-feira Hoje de manhã Eu mandei mensagem pro Zang Falando pra ele Cara, vamos jogar Porque eu tô Tô querendo jogar, velho Ferro eu tenho aqui em Londinho Mas não construí nada ainda Aqui, Iron Isso é a campanha mais construir Quando você tem coisas De indústria e agricultura Que aí você consegue Buffar o quanto Que ela dá de renda Fora isso Não ajuda muito não De começo Aí esse aqui Daria dinheiro de indústria Que eu vou fazer depois Do Smith, né? Você tá falando do que? Nas minhas construções Aqui em Londinho Eu tenho ferro Aí se eu conseguir o ferro Ele dá bônus de Renda pra agricultura e indústria Isso aqui como no começo Tem pouca construção Não compensa fazer ele Tá, mas aqui você falou Available for slot Eu tô no building browser aqui Ele libera tudo, né? Mas ele não Aqui, por exemplo Em Cgonchum Ele tem porto Eu posso fazer porto E tipo Cadê as unidades Os recursos aqui Ele não aparece nada Recurso? É... Verdade, 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 verdade Verdade, verdade Tá certo Não, eu tava vendo aqui Porque ele tem dois Eles tem os esfarços O porto Ah não, ele tem um só Available for faction Available for slot É, acho que eu tenho que gastar Em construindo A igreja ali Que tá muito alta Diferença religiosa O Krois Saga Na minha opinião Foi jogar dinheiro fora Eu pessoalmente achei horrível Eu... Eu joguei o... Esses dias o... O Home 1 Remastered Que é fácil sobre... Sei lá Dinheiro fora 225 Bom, 225 para 900 de renda Compensa bastante Só que vai todo o dinheiro Da minha conversão lá embora Vai mais rápido depois Ah, fazer foda-se Vambora Só se vive uma vez, né? É Vai ser o 2 de ordem pública Do templo Contra o 2 de ordem pública Do trade Então vai ficar Menos 1 ainda Eu já vou ganhar mais 1 da cidade Então vai ficar mais 1 Show Que aí ficaria 0 Tá Aí a minha cidade principal lá atrás Tá 0 também Por enquanto Mas a religião tá caindo Do cristianismo Não sei porquê Sendo que não tem nenhum perto Quem que é o malandro Que tá se convertendo aí, velho? Hum... Não é isso Então Esla Governador Custo de condição reduzido É bom E por isso que aumenta a comida Porra, teus governador Tão muito massa, hein, cara Que nível que tá esse governador aí Olha o tanto de estela que ele tem Cristianismo é uma religião De quem gosta muito De Cristiano Ronaldo É Exatamente Antes dele nascer Ele já era o profeta O profeta Esse aqui é meu dedo Por isso que ele tá Levanto É muito forte Tá louco Inclusive a galera aqui O Nexin Assim, o Home 1 Remastered Ele é bom Mas ele é muito mais nostálgico Do que bom Pelo menos eu acho isso Pelo menos eu acho isso, né O louco Cara, ainda bem que eu tava Eu tava olhando o chat Porque senão ia tomar susto, hein Por quê? Eu acabei de tomar um raid aqui Que raid, raid Raid, raid Eu sempre falo diferentes aí Hider Hider Eles estão me raidando E aí, Len, beleza? Adoro esse jogo É, você usa a Hider Pra andar com os longboards, né? Usando teu Eu não gostei do ROM Achei muito travado, velho Posso fazer Você tem na Steam? Aí sim, Len Ô, Len, quantos seguidores você tem no Obrigadão pela raid aí, velho Sejam todos bem-vindos Quantos seguidores você tem na Na tua Quantos Quantos seguidores você tem na Twitch? Porra, tá difícil falar, cara Inclusive daqui a pouco tem que sair Que eu tenho que acordar às 7 da manhã Nossa, mano Quer terminar mais Mais uns turnozinho? Achei mais um só Um só, beleza Algo assim Ó Eu O Abujo Fez o que? Ele Ah, nós conseguimos Aumentar aqui ele como O Compini O Office Security Ele foi pro Apontado aqui Pra Olha Queria saber jogar igual Os Rebeldes Aqui, velho Porque eu tô cercando eles E os caras em um turno Recrutou 10 unidades Parabéns Uma salva de palmas E essas 10 unidades são do que? Humanos Mas na salva de palmas Nem a pau, velho Sério? Parabéns pra eles É que os Rebeldes Eles pegam até as crianças É incrível É uma habilidade Tamanha Que eu nunca antes Joga uma partida No Hardcore do Minecraft Jazzer Não, cara Olha lá O Onyx Conhece o Lain Acho muito legal Que a galera Que raida Conhece um outro Que daqui a pouco Todo mundo se apontando E falando Ha ha Você aqui Você saqueou O meu saque É Vou tentar saquear Essa cidade de novo Aqui, ó Vamos lá Tá cá Eu não sei se dá pra vassalizar eles não Matheus Mas é o que eu pretendo mesmo Automático Porradão Sou o sub Na live desse safado Aí sim Eu já joguei Seca Cris com ele É, para de juntar O saco dos caras É, é efetivo Vou fazer o que? É, efetivo É eficaz Pode ser os dois Nossa Pra saquear 337 de grana Não vale nem mais A pena saquear Tem um negócio Pode dar no level Apenas o seu general Então nem que aumenta A renda do saco Será que vale a pena Pegar esse ouro? Vale, vale muito Mas o ouro É o recurso Que dá mais squalor Que é esse negocinho Do saneamento Tá, vou só saquear Porque eu Vou voltar com essa tropa Ali Vou começar A raidar a região Sabe? Matheus, pizza de ontem A gente come no café da manhã Não na janta Óbvio O Matheus está comendo pizza agora? Ele falou que vai esquentar Depois da minha live Ah, não Caramba Ah, tem O que você vai falar, né? O que você vai falar Para uma pessoa dessa? Não, Ifrit Você não precisa construir Nada deles Para liberar a tropa humana Quando você vassaliza No Atila Você só precisa passar Na província deles Você não precisa puxar Como se fosse mercenário Uma unidade deles Tipo, então se eu tiver Um vassalo romano Eu chego aqui na província deles Puxo duas unidades romanas E pronto Tá no Mais Erso Cara, eu não consigo converter Falta mil E ela vai pedrada Para converter ainda, velho Não é possível Isso é muito caro Para converter essa cidade Quer que eu ache um bode Para ficar mais barato? Não Mas que dá raiva, dá Porque, tipo Eu não vou fazer mais nada Só fiz isso Não sei qual que acontece Mas o Matheus Você tá apertando de um copo de chumbo Aqui, se tá bom beber tudo nele Pergunta pro Real Se tá bom beber tudo Num copo de chumbo Como assim? Não entendi Copo de chumbo? Não entendi Estou no número 200 Se não me engano Ainda além Naquele jogo lá Cara, o Ariete vai pegar Quantos Arietes? Só vem um só Aqui não faz duplo Igual no Arrhenner Ele vai pegar fogo? Você sabe disso, né? Provavelmente E daí você sabe que você Mas a cidade deles tá toda fudida Então não tem toro E a moral deles tá menos 10 Então Deixa eu ver se tem buraco Na muralha Aqui tá machucada a cidade Machucada Tá machucadinha a cidade? Coitado É porque eu pelei algumas 10 vezes Então talvez tenha um buraco Nossa Aqui não é um buraco Aqui é a mão Não dá pra passar aqui Nem a pau Não tem nenhum buraco Como assim? Compreensível Tá, vou te passar Essa galera aqui Meus arqueiros Tem três caras desse aqui Talvez De Os dois ali estão com vocês Não passa um aí Eu te passo Aqui não passo Passei Calma aí Deixa eu dar uma olhada aqui Qualquer coisa Tá que parecia Esse outro portão aqui Onde é que tem dois Esse portão aqui Tem um buraco Tá uma muralha aqui Você achou um buraco? Achei Não, não é um buraco Não, não é um buraco Não, não é não Cadê o buraco? É, só não dá pra entrar Você pode entrar ali Mas não entra na cidade Cara, isso daqui é um buraco Não é um buraco? Isso aqui? Tá falando? Não, velho Isso daqui, ó Cadê? Eu sou o porto lá Cadê? Porra Não tem como não achar É, não dá pra entrar Infelizmente Tô tentando procurar Tá, mas... Porra, essa muralha deles é sacanagem Eu vou tentar entrar pelo... Qual lado você vai atacar? Esse aqui Você quer que eu tentei Entra junto contigo Ou abra outro buraco Na muralha? Lá na outro portão Porque aí quem conseguir Passar primeiro Vai flanquear o outro Tá, eu vou tentar Ir por esse daqui Debaixo aqui, ó Uhum Passa mais um Pykeman aqui Vai ficar quase Vou colocar a flecha de fogo, tá? Beleza Se bem que eles não tem... Ainda tem caso pra tacar fogo lá É Mas tá pegando fogo já Vocês tão muito salientes hoje Eu não tô nem lendo o meu chat Eu até imagino o que eles estejam falando, cara Estou pronto Não tem mais muito o que fazer aqui Bora Essa cidade tá só o pó E nem começou a baguncinha ainda Pois é É, eles tem aqui um verquê Tá, eu vou mudar de flecha, eu acho No começo aqui Vamos colocar aqui Esses daqui são Explorators Mediam me ligar em infantry Eles têm pouca armadura Vamos colocar aqui Tand shot Normalzão Já mirar neles Enquanto isso Nosso aliette tá passeando Vamos avançar aqui Andar no fogo Parkour, parkour Os arqueiros já começaram a atacar aqui O maluco da muralha Não vai pegar fogo porque não tem torre Tem nem arqueiro Então, eu tô tacando o flash normal neles Começou a acertar os piqueiros ali do portão Os pikemen estão embaixo, né É, esse aí tá protegido Do chamado Os arqueiros que estão ansiosos pelas Viajar longitud ! Você reparou que no meio da cidade é tipo um coliseu transformado em favela? Nossa, que massa, velho. E tá pegando fogo. Bicho. É, eles vazaram aqui. Tem uns arqueiros deles nessa região. Por que você entra aí e corre pra cá? Tá, perdi visão deles. Vroom, vroom. Não! Vroom, vroom. Muito bom. Cara, esses arqueiros não dão nada de dano, velho. Não, os arqueiros de secções são uma bosta. A força deles é inventaria. Dos polos germânicos no geral. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Vroom, vroom. 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 Ah, uma coisa muito engraçada é quando você usa o... A Armored Circle, ela explode depois que ela abre o portal. Não sei por isso. Sim, eu vi agora. Não sei por que esse cara colocou desse jeito. Mas se quer quebrar o outro portão, esquece. Vroom, vroom. 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 E agora vocês avançam em formação do Pyken, por favor Vamos empurrar eles de volta Deixa eu dar a volta aí com a cavalaria Tá, não é que Tem um soldado deles aqui, uma unidade que conseguiu basicamente... O assessor caiu e tem um patrimônio Tá, vou colocar a Flaming Shot aqui já A gente falta o arqueiro Os caras estão fugindo aqui Os caras estão fugindo aqui O problema é que se deixar eles fugirem, eles vão acabar matando os arqueiros depois, né? Eles são safadinhos Rapidinho você mata eles aí Nossa, tem uma cavalaria tua chegando aqui já Sim, tô dando a volta Você vai pegar ele lá? Eu tava indo pra lá Pode ir nas infantarias, pega o seu arqueiro aqui Pega o arqueiro da direita então Tem na direita? Tem, tem um arqueiro ali que meus arqueiros estão atacando Ali o general deles tá muito perto também, ele é cavalaria Tá tudo indo na pokeball da frente ali Esquece pokeball, pode ir na flutaria Lá do portão meu Tá A gente tá brigando aí no Gargá, o negócio tá louco, ó Que a gente tá brigando aí no Gargá, o negócio tá louco, ó Você não foi no arqueiro de cima ali? Não, que o general dele é arqueiro, é cavalaria Se eu chegar lá ele vai vir Eu não mato ele Vou mandar uma trop lá então Pode deixar ele lá, sozinho não vai fazer nada Hum, vai ter batalha no meio da cidade, vou tentar passar aqui, ixi, os caras já chegaram aqui com a tropa, se quiser queira fugir de vez aqui, eu dou a volta e pego ele. Os caras pararam aqui na pokebola. Ainda bem que eu tinha um pai, se não eles portando já tinham caído para eles facinho. Ainda bem que eu tenho um pai. Ainda bem que eu tenho um pai, se não soubesse e se não fosse um pai. Se não é um pai, eu tenho um pai. Apenas em velocidade. Apenas em velocidade. Guadalhos. Marquei ali no mapa. Ah, Spearman é contra a cavalaria. É Spearman? Sim. Sempre que tem essas duas assim aí, não sei. Tá, eu vou colocar, ativar o skimish mode aqui. E aqui tem uma barricada ainda. Não consigo passar pra franquear esse cara aí do meio. Não, aqui tá de boa. É, os Spearman tão vindo pra cá. Foge aqui, foge aqui com a tua cavalaria aí. Só volta com ela, cara. Só volta com ela. Nossa, cara coloca duas barricadas aqui. E eu tô ali no meio também. Mas aqui no portão tá dando bom lá. Os Pykemen tão matando geral. Ele vai atrás 5 e 28 aí. Nossa, eu tinha que dar uma volta do cão ali, velho. Pra te alcançar lá. Nossa. Acho que o general deles vai pegar esse seu Nortic Brigade lá atrás. Não tem problema por enquanto, eu acho. Se tiver, me desculpe. Não, arqueiro. O que que você tá fazendo, arqueiro? É skimish? Pra você correr, não pra frente. Tonto. O general deles cagou. O general deles cagou pro arqueiro deles ali. É, deixa ele lá. Se engajar essa... A batalha está se tornando em favor. Se engajar essa... Se engajar essa garrafantaria aí. Eu flanquei. Vamos conquistar aquela torre aí pra ela sumir. Senão ela vai ficar tirando na gente. Engajei aqui, ó. Para ela virar que ela tá de frente pra cá hein. Abre! Abre! Enfim! Abre! 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 Raiders! Os Raiders, prontos para a batalha! Os Raiders, prontos para a batalha! Prontos para a batalha! Ah é, eles tem Spear Wall, boa! Agora pra cima deles! Falou, Len! Boa noite pra você, bom descanso! Esses Brigades aí, eles não são muito seguramente com eles não, eles tem que põe eles pela lateral, que o negócio deles é dar dano. Os Raiders, prontos para a batalha! 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 Atualmente, atualmente, não tinha um ataque, mas não tinha um ataque que tinha. Não tinha um ataque que ia fazer. Ah, mas os Spearman também ajudam. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Os Spearman tem bônus quando a cavalaria, o Pyke, literalmente, eles investem e morrem na hora. Aplausos Só vem É, menos 14 do Warhammer e os Skavings não voltavam, né, Matheus? Eu vou esperar teu Pyke avançar aqui, tá? Eu tô zanizado na encantaria rapidinho, só para correr Nossa, arqueiros, parem, por favor, de tirar nos outros Os arqueiros deram mais dano ali do que não sei o que Só deixa os caras na formação Spearwall lá para a Cavalaria D, casa da Invista Eu tô chegando ainda Chatão Shieldwall! Ah não, eles não estavam Eles ficam bem juntinho quando tá a formação O que tem em Shieldwall é o meu general, se olhar pra ele tá com a formação ativada Eles vão andando de escudão na frente Da hora, hein E você viu quando você manda eles irem pro lado, eles dão tipo uns passinhos pro lado muito Sim, Matheus, tem formação tartaruga, formação diamante Mas é com os romanos, né 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 Mas é com os diamantes, acho que também os povos do deserto também tem alguns A Cavalaria Que da hora esse Shieldwall, velho Eles se aglutinam demais, mano Pra segurar projetos aí De lance também tem O que é 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 Cadê teu Pykeman? Ah, você te mandando lá, né Tá chegando aqui Junto com essa Renca que tá subindo Na verdade eu tô tomando ali com a pontinha das unidades, tá vendo? É, tô vendo Tá meio a meio Tentar colocar eles na frente pra ver você enxergar eles se matando no Pykeman Mas eles tem que vir pra cima Quer que eu provoque? Não, calma aí Chegando aqui já Coitado dessa Cavalaria, sim Você acha? Só tem lança, a Cavalaria tá vendo só lanceira ali Nossa, olha isso daqui, velho Todo mundo, ready Só assiste Se investir, morre Se não investir, também Nossa, que da hora, velho Vamos lá, gente, tudo bem? Investiu Ah, eles tão correndo, na verdade Não passa, né Não passa, né Agora a gente mandou apoio Charge Nossa, a torcida do Corinthians Você é tudo lanceiro, cara Tem até uns arqueiros atacando agora, né Os caras empalando, os vão em cima do cavalo É muito bom, né Sim, velho Ah lá Spike me matou 191, velho Nossa Cara, é muito da hora, hein Muito da hora Só não te dou outra Porque essa cidade não dá dinheiro Cavalo morrendo igualzinho É mó bom Digital É, não dá pra Vassalizar eles, infelizmente Você não viu animação de Raze ainda, né Não Não, olha agora Tô vendo Cara, você implode o bagulho É Isso aqui tira a fertilidade da região Caramba, que massa, velho Aí o Gal Prova a gente vai pegar aqui agora Gal Gal Quem tá sendo amigo da tribo? A tribo me odeia, meu Deus do céu Socorro Todo mundo te odeia Todo mundo me odeia Ele me atacou com o servido agora Acho que ele não vai atacar, velho Também acho que não Mas Nunca sabe, né A máquina é meio louca Quer salvar aí? Cara, amigo Se ela passar o turno Eu salvo no seu melhor Pode ser Como é que tá Como é que tá As religiões Tem que mudar esse negócio aqui Gal, 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 gal Tá no alimentos Assim que terminar a minha construção do Do porto de comércio ali Aí vai aumentar bastante Tá lá Acho que eles vão pegar a cidade aqui agora devastada Tomar que eles peguem Não vão em você, né Eu não sei por que tá aparecendo Waiting for Players aqui Também não Acho que é pra Sei lá Às vezes o turno passa em coisa diferente Aí pra Sincronizar Dar uma pausa no meu ou no seu E falar isso Pode ser Você vê que isso aqui não tem nenhum problema De De sincronização Isso aqui não tem isso Pois é E aí a gente tá jogando com mod Igual lá Não tem nem desculpa, né Aqui é o Waiting for Players Ainda mais uma facção desse tamanho Se mexendo Nada acontece feijoada, cara Ainda mais uma facção do